Edu, vai ter o juízo final? Claro que não, imagina só o juízo final Jesus desce surfando numa nuvem, tipo o Goku, surfando na nuvem Desculpa essa piada, pelo amor de Deus, não façam piada com Jesus Os espíritos ficam bravos pra caramba, mesmo que seja uma piada que não pegue mal Claro, obviamente, pelo amor de Deus, fazer uma piada com Jesus que pegue mal, pelo amor de Deus Mas mesmo as piadas boazinhas, os espíritos falam que não é pra fazer Aí tudo bem, Jesus desce numa nuvem e chega e fala assim Pronto galera, agora é o seguinte, vocês vão pro céu, vocês vão pro inferno E aí de repente, eu não devia ter feito essa piada, tá, me desculpa Deve ter sido algum obsessor panaca que veio falar, me desce, desculpa viu mestre, pelo amor de Deus Aí beleza, ele chegou e lá e falou assim Aí galera, é o seguinte, vocês vão subir, vocês vão pra cá Pagou o dízimo? Pagou? Então, certo Não pagou o dízimo? Inferno Pensem só numa situação dessa Ah, mas eu não paguei porque eu tava desempregado Não, não quero saber, tá desempregado? Inferno Aqui não tem esse desempregado Olha as ideias, olha as ideias Então é óbvio que isso não vai acontecer Não tem o menor sentido E também, olha só, ele fala assim, ó Para de falar besteira, não tô falando besteira Quem fala besteira são os caras, eu tô contando o que eles acham que vai acontecer Aí beleza, ele fala assim, não, vamos reviver todo mundo Aí imagina só, reviver todos os caras que morreram nos últimos dois mil anos Não vai caber, vai ficar mó apertado Vai reviver todo mundo, vai ficar todo mundo apertado Os caras, meu, dá licença, vai passar covid um pro outro Porque não tem como Como você vai reviver todas as pessoas que morreram nos últimos dois mil anos tudo de uma vez Não vai ter como Vai colocar, vai ter que criar uns planetas a mais Não tem sentido Então essa história não tem nem pé nem cabeça, tá ligado? Não tem o mínimo sentido Aí o cara vai lá Pega os caras que vão pro inferno Vai tudo pro inferno Lá pra baixo, sempre que a gente sabe que não tem nada embaixo Né? Que é só rocha e lava Então esqueça esse negócio Não vai acontecer isso no final Não existe isso aí Não tem lógica nenhuma Os caras acham que Jesus vai descer com os caras tocando trombeta Pelo amor de Deus Não tem nenhum sentido Só se você Se você Aqui em Balneário Camboriú hoje Tava lotado Cheio de gente na praia Se acontecer o juízo final Agora E os caras reviverem Não é? Meu Deus do céu Não vai dar pra fazer nada De repente vai ficar tudo lotado de gente De maneira pra sair de casa O juízo final reviveu todo mundo bem na praia Pufft Acabou Não tem condições Esquece Esquece Tá?